Mano, vocês não querem ver um sorriso assim da garota que vocês gostam, mano? Cara, esse aqui foi muito legal e foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu fiquei emocionado, vou te falar, cara, se fosse esse pedidão aí pra mim, Daniel, né? Fala, rapaziada, aqui é o Vê, e no vídeo de hoje a gente vai estar analisando junto um pedido de namoro que circulou muito nas redes sociais nos últimos dias por envolver dois participantes do último Big Brother Brasil. A Rafa Carman, que provavelmente a maioria de vocês conhece, que ela foi até o final do programa, e um dos participantes, talvez muitos de vocês não conheçam, que é o Daniel Caon, que na verdade ele não chegou a entrar no Big Brother, porque ele foi eliminado por votação popular na Casa de Vidro. E eu decidi compartilhar com vocês esse pedido de namoro, porque eu achei bem interessante em vários aspectos. Ele usa ancoragem, ele usa algumas estratégias de sedução bem interessantes, então eu tenho certeza que você vai aprender algumas dicas relacionadas à sedução, a pedido de namoro, a relacionamentos, porque afinal, é isso que eu apresento aqui no canal, caso você não me conheça, seja bem-vindo, eu dou dicas de sedução, comportamento masculino, estratégias para você mandar bem, então caso algum de vocês queira aí fazer um pedido de namoro para a Morena aí dos seus sonhos, quem sabe esse vídeo possa te ajudar. Então seja bem-vindo ao canal, se você gostou desse tema, deixa o like, se inscreve aí, para você não perder os próximos vídeos. Então sem enrolação, bora analisar esse pedido de namoro. Mas antes, eu já quero, porque eu sei que isso vai acontecer, que a galera comentar aqui embaixo, coisa do tipo, ah, mas ele tem dinheiro, ah, mas ele faz isso, faz aquilo. Mano, esse vídeo serve justamente para você aprender coisas, para você ampliar a sua consciência com relação a isso. Então pode ter certeza que, claro, ele tem dinheiro, mas, mano, esse pedido de namoro, você pode utilizar a criatividade dele, você pode utilizar alguns elementos dele, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, por isso assista esse vídeo até o final. Bom, só para contextualizar, enquanto vocês assistem algumas imagens do Instagram dela, parece que eles tiveram um relacionamento, chegou a ser um namoro há sete anos atrás, e agora, depois do Big Brother, eles reaproximaram, e agora estavam tendo um lancinho, né, estavam ficando. E essas imagens que vocês estão vendo, é de uma viagem que eles fizeram junto, eu acho que tinha alguns familiares juntos, eu não sei, tá? Mas basicamente foi isso. Então vocês estão vendo alguns trechos de viagem, e agora eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês. Aqui temos a primeira dica, pessoal, olha só. Ele associou o número de dias que ele estava ficando com ela, né, eu acredito que é a partir do final do Big Brother ali, que eles começaram a ficar juntos, ou seja, 169 dias, e ele deu um presente para ela que está associado a esse número de dias. Então ele deu 169 rosas. Agora alguns de vocês estão falando, nossa, 169 rosas é muito caro, não tenho como fazer isso. Não precisa ser necessariamente o número de rosas, pessoal. Você pode criar alguma coisa que tenha a ver. Você pode dar 169 bombons para a garota, comprar alguma coisa mais barata, mas que mostre para ela que você se preocupou em contar os dias. Se tem alguma mulher assistindo esse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários. Pô, você não ia se impressionar se o rapaz tivesse contado o número de dias e te feito uma surpresa exatamente relacionada àquilo? Segue a dica do Kaon aí, que, cara, esse aqui foi muito legal e foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Ele saiu do quarto, me ligou e falou assim, fica pronta que 8h10 em ponto eu te pego no quarto. No quarto, a gente tem no mesmo caso, só nós dois. Essa aqui é a segunda dica, pessoal. Olha só, ele se preocupou com a logística. Ele pediu para ela se arrumar, para ela ficar pronta em determinado momento. E eles estavam na mesma casa. Mas ele falou, ó, você fica no quarto, você fica se arrumando, não sai daí. Eu vou lá, vou me arrumar. E ela não sabia o que era. Então, o que ele fez? Atiçou o fator surpresa, né? Atiçou a curiosidade dela. Olha só como ela estava empolgada contando, né? Para a audiência dela, dois stories ali. Como ela estava esperando e tal. Mano, muito legal isso, sabe? De você fazer uma surpresinha, sabe? Isso aí, cara, mexe com a emoção das mulheres. Então, é uma coisa muito legal de você fazer. Que você pode tranquilamente fazer também. Aí, se você quiser surpreender a sua morena. Aqui temos a terceira dica, mano. Que o cara fez uma música especial para ela. Claro que ele é um compositor, né? Ele é cantor e tal. É muito mais fácil para ele, sabe? Tocar um instrumento. Mas também, cara, mostra a criatividade dele. Principalmente porque nessa música, cara, ele pegou vários elementos do relacionamento deles. Que fez ela rir várias vezes. Associações com o passado deles. Ele brincou com a situação. Fez ancoragem, né? Fez ela lembrar de momentos, de emoções. Cara, vocês vão ver. Olha só que massa. Tem passado que não passa. Tem sentimento que não morre dentro da gente. Tem amor que começa de trás. Pra frente. Quanto tempo a gente não se vê. Como é que tá seu coração. Quase que a gente para na TV. Mas me tiraram nesse paredão. Que lá no mar, o vinho, o dia 22. Depois de tanto tempo, aconteceu nós dois. Aconteceu nós dois. Seu de Brasil. Nada não teria dado. Então se passou nós. Um beijo encaixou a pele. E você me afaste. Não faz sim. A terra ainda é a mesma. Foi amor a segunda pista. E o nosso ocidente na mente. Eu sou intenso em você, mas ainda Foi de trás pra frente Que a gente aconteceu Tipo coisa de Deus Foi você e eu Foi de trás pra frente Que a gente aconteceu Tipo coisa de Deus Você e eu A gente já viajou Já se chamou de amor Conheci sua família e seus amigos É só fato O que falta? O que de novo, o que de novo Cara, que massa, velho Que animal, velho Olha o sorriso dela, velho Mano, vocês não querem ver um sorriso assim Da garota que vocês gostam, mano? Só nesse trecho que ele cantou Eu peguei várias referências Por exemplo, a idade deles é a mesma Eles fazem os dois aniversários em abril do mesmo ano Então eles têm a mesma idade Pô, ele falou que é coisa de Deus Ela é religiosa Então já ancora com essa parada De ser uma coisa que ela gosta Sabe, que ela curte Eu vi ali que eles combinaram De tomar um vinho dia 21 Provavelmente foi o dia que eles ficaram Pela primeira vez Enfim, amor à segunda vista Porque como eu falei Eles já tiveram um relacionamento anterior Antes do Big Brother Se eu não me engano, sete anos atrás E agora é a segunda vez Então pessoal, são várias referências Não tem como uma mulher não ficar emocionada Com um pedido desse Até eu fiquei emocionado Vou te falar, cara Se fosse esse pedidão aí pra mim, Daniel E agora pessoal Quero mostrar pra vocês A quarta dica, mano A zoeira Olha só o que ele faz com ela agora Flores, um jantar incrível aqui Pra você poder me pedir em namoro É sério, linda Eu fiz minha vaga O que é isso? Um jantar incrível Flores Pra você poder me pedir em namoro Nada mais justo Eu te amo, sabia? É sério, hein? Não? Tá bom Daniel, calma Você aceita E aí A quinta dica, pessoal A surpresa De novo Ele fez outra surpresa Fez a zoeira ali De fazer ela Pedir ele em namoro Só que na verdade Era só um tempo Que ele tava ganhando Até os fogos de artifício Aí vem a surpresa que ele fez Dá uma olhada Mentira Mentira É isso aí, já existe um pouquinho de recursos. Financeiros, né? Mas de repente você solta um rojão, sei lá, alguma coisa assim, pra comemorar só. Eu preciso da resposta. Vou pensar, vou pensar. Me dá mais cinco meses, gente. Aqui eu vi umas pessoas criticando ela na internet. Nossa, como é que você não aceitou, não sei o quê. Mano, eles têm a brincadeira interna deles. É claro que ela ia aceitar esse pedido. Ela só tava dando uma zoada de volta nele, né? Só cinco. É claro que sim. O quê? Tá ventando, não tô ouvindo. O quê? E aí é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham aprendido alguma coisa, né? Cara, existem vários elementos que vocês podem utilizar aí pra um pedido de namoro interessante. Cara, e se fizerem um pedido de namoro, registrem. Manda aqui pro canal. Eu posso avaliar pra vocês também. Seria muito bacana ver um seguidor meu fazendo uma declaração de amor dessa pra sua amada. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, vira membro do canal, assina alguns dos meus conteúdos que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais. É isso, tamo junto e que a força do V esteja com vocês. Parabéns ao casal. Tamo junto. Tchau, tchau.